E esse vídeo de hoje é pra você, minha amiga, que treina um tempão e não tá satisfeita com o seu resultado está com o objetivo aí de ficar com a cinturinha fina, barriga chapada, engrossar as pernas e aumentar o bumbum hoje eu vim trazer pra vocês essa dica sensacional que vem me dando um excelente resultado, gente mas é importante você associar essa dica a esse exercício físico e sempre ter uma alimentação o mais saudável possível e eu tenho um recadinho rápido para você, antes de mostrar o passo a passo dessa receitinha eu quero te apresentar o método Glúteos ao Extremo, que é um ebook digital desenvolvido com o intuito de ajudar no aumento dos glúteos em pouquíssimo tempo, com 30 dias você já consegue notar a diferença acessando o link na descrição você verá o depoimento das pessoas que comprou e teve um excelente resultado com imagens de antes e depois, então não deixe de conferir nele você terá acesso a uma série de videoaulas com as melhores técnicas inovadoras aí pra ajudar no desenvolvimento e aumento dos glúteos vai deixar suas pernas mais torneadas e definidas deixar o bumbum maior e mais durinho vale muito a pena desenvolvido por excelentes profissionais tem um cardápio também lá com dicas do que você deve comer e do que você não deve comer então gente, vale muito a pena e o melhor de tudo é que ele tá com preço imperdível mas é só nesse mês e tem uma série de videoaulas aí pra você reproduzir em casa pra você que não tem tempo de ir pra academia quer se exercitar em casa quer aprender como executar os treinos da maneira correta então vale muito a pena você pode assistir os videoaulas pelo celular ou computador no horário que você achar melhor e com apenas um preço único você tem acesso a todos esses benefícios para mais informações vou estar deixando o link na descrição se você tiver alguma dúvida não deixe de conferir porque vale muito a pena então não perca tempo garanta já o seu acessando aqui o primeiro link na descrição bom, pra quem é novo aqui no canal seja bem-vindo não se esqueça de deixar muito like de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra quando sair vídeo novo vocês não perderem bom, agora vem comigo para o passo a passo dessa receitinha meus amores, vou preparar aqui mais um shake sensacional proteico maravilhoso primeiro ingrediente pra essa receita sensacional que vem me dando um excelente resultado no ganho de massa muscular vai ser um copo de água gelada você pode fazer sua receita com água ou com leite é a quantidade equivalente mais ou menos a 200ml e se for com leite pode ser o leite de sua preferência gente, esse próximo ingrediente maravilhoso aqui vai ser a chia sementes de chia você pode usar farinha de chia se você encontrar como eu não encontrei eu vou usar a semente ela é uma ótima fonte de proteínas ajuda no ganho de massa muscular é fonte de ômega 3 e 6 é um alimento natural sem glúten e uma excelente fonte de fibras que vem ajudar aí no resultado maravilhoso por ganho de massa magra a quantidade que eu vou estar adicionando vai ser duas colheres rasa da chia se você não tiver a chia pode fazer com granola gente, que granola é maravilhosa também então adicionei aqui duas colheres rasa a quantidade é assim mais ou menos colherzinha rasa vou adicionar também uma banana gelada ou congelada é uma fruta ótima pra ajudar no ganho de massa muscular quando eu não faço a receita com banana eu gosto de fazer com abacate e geralmente quando eu tô fazendo com banana e quero variar o sabor pra não ficar aquele negócio enjoativo eu acrescento morango ou maçã junto da receita pra dar uma variada no sabor mas ingredientes principais mesmo é abacate ou banana porque é fruta que ajuda aí no ganho de massa muscular é aquele dia dos atletas das pessoas que fazem exercício físico é uma ótima opção para preparo de shake de pré-treino, pós-treino, enfim é sensacional vou adicionar aqui um pedaço de batata doce cozinhada e sem casca é aqui equivalente a mais ou menos 150 gramas é mais ou menos essa quantidade porque eu quero o mesmo peso de uma banana mais ou menos isso então eu vou descascar pra adicionar a batata doce, gente, ela tem ingredientes maravilhosos ela ajuda muito no ganho de massa muscular é uma ótima opção aí pra esse tipo de receita aqui no canal eu sempre falo dos benefícios da batata doce pra incluir nos shakes aí porque realmente dá resultado geralmente ela é mais consumida com frequência pelas pessoas que praticam atividade física então eu adoro adicionar batata doce cozinhada nas minhas receitinhas de shake aí de pré-treino ou pós-treino e além disso ela é riquíssima em nutrientes, vitaminas e minerais então bora lá adicionar batata doce nessa receita incrível adicionei, pronto aqui já adicionei todos os ingredientes necessários se você quiser acrescentar alguma coisa você pode acrescentar aí um pouquinho de aveia mas eu vou deixar minha receitinha assim porque ela tá maravilhosa então eu vou bater por um minutinho até ficar pronto se você deseja adoçar a sua receita evite o açúcar na sua alimentação porque o açúcar no nosso corpo ele acaba virando gorduras indesejáveis principalmente na região da barriga então evite o açúcar se for adoçar, basta uma colherzinha de mel aí pra ser o mais saudável possível então bora lá bater por um minutinho esse shake aqui gente, essa receita fica com essa textura mais cremosa se você quiser ela um pouquinho mais líquida aí você pode estar acrescentando um pouquinho mais de água ou se você for preparar com leite um pouquinho mais de leite mas eu prefiro assim com essa textura mais cremosa é uma delícia fica um sabor maravilhoso que é a misturinha da batata doce com banana eu amo e é uma receita sensacional, gente que dá a sensação de saciedade a gente fica mais tempo sem sentir fome é uma ótima opção aí pra você que busca sempre ter uma alimentação mais saudável e ela não aumenta a barriga o que aumenta a barriga é mal alimentação sedentarismo e consumo de muitas coisas com como açúcar enfim tem várias coisas aí que aumentam então a receita em si ela não engorda não incha ela é maravilhosa me deu um ótimo resultado e muitas seguidoras minhas que me acompanham há um tempão sempre me mandam aí ótimos feedback das receitinhas aí lembrando que são dicas pessoais minhas aqui eu gosto sempre de inspirar as pessoas a buscarem hábitos mais saudáveis e compartilho um pouco da minha realidade aqui do meu dia a dia dos meus treinos das minhas receitas incríveis aqui que eu tô sempre preparando então é uma dica pessoal minha que super funcionou comigo esse é meu antes e depois pra quem gosta de vídeos como esse é importante estar inscrito no canal para não perder os próximos vídeos então já se inscreva ativa o sininho de notificação pra quando sair vídeos novos pra vocês não perderem vou deixar o link também do método glúteos ao extremo aqui na descrição pra você que quer aí focar nos treinos em casa ele é muito completo vale muito a pena estar com preço imperdível então não deixe de conferir o link aqui na descrição a dica de hoje foi essa amores um beijão até o próximo vídeo tchau 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 tchau